Palmeiras e Fortaleza empatam no Allianz Parque, Verdão vem botar fogo mais longe. Em um jogo de ação e reação, Palmeiras e Fortaleza empataram por 2 a 2 na tarde deste sábado no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no confronto direto pelas primeiras colocações. O Verdão ficou na frente duas vezes, com os gols de pênalti de Rafael Veiga e Estevão. Mas o Allianz reagiu nas duas oportunidades e empatou com Hércules e Moisés. Ao longo da partida, os donos da casa tiveram mais oportunidades e pressionaram mais. Mas o time visitante soube sofrer e conseguiu segurar o ímpeto do adversário. Com esse empate, o Palmeiras vai a 61 pontos e continua na 2ª colocação. Agora, a 3 pontos do Botafogo, que venceu o Bragantino no comprimento da rodada e chegou ao 64. O Fortaleza, por sua vez, tem 57 e continua na 3ª colocação, ainda sonhando com o título. Veja a tabela completa. Veja a tabela completa. Na próxima rodada, o Fortaleza joga no sábado, dia 2, às 18h30, contra o Juventude em Caxias do Sul. O Palmeiras, no dia 4, às 20h, tem clássico diante do Corinthians na Neoquímica Arena, na capital paulista.